E após a realização de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, as atividades nas unidades de pronto atendimento foram retomadas. Nas primeiras horas, o movimento foi pequeno. Às 7 horas da manhã, o plantão na unidade de pronto atendimento Fernando Franco, na Zona Sul, foi reaberto depois de dois dias fechado. Para seu Ed Carlos, a retomada do atendimento foi um alívio. A gente fica sobre aquela suspeita se vai acontecer novamente, se a questão de fechar ou não. E infelizmente quem paga é a população. Estou aliviado, né? Mas está uma vergonha. Essa saúde da gente é um caos. Mas fazer o que, né? Na unidade de pronto atendimento, Nestor Piva, pouca movimentação. Quem procurou atendimento não enfrentou dificuldade. Dona Jailda, de 59 anos, levou uma queda em casa no feriado. Quebrou os dois braços. Assim que soube da reabertura do plantão, veio em busca de atendimento. Desde quando aconteceu, eu queria ir para o João Alves. Mas como? Lá tem gente pior do que eu? Aí eu fiquei até hoje. Quando eu vi na rádia, eu digo, pronto, é agora que eu vou. E aqui eu cheguei. A retomada do atendimento nas UPAs foi possível depois de uma negociação entre a Prefeitura de Aracaju e a Multisserve. Os serviços prestados pela empresa de higienização, limpeza e apoio administrativo haviam sido suspensos por conta do débito da Prefeitura de mais de 8 milhões de reais. O Conselho Regional de Medicina esteve numa estorpiva pela manhã e, após fiscalização, fixou este comunicado na porta da unidade, retirando imediatamente a interdição ética, determinando aos médicos o retorno pleno das atividades. Hoje passamos, tanto na Zona Norte como na Zona Sul, e verificamos que efetivamente os ambientes estão limpos. Isso daí permite que a ação do médico possa ser feita com segurança, tanto para o paciente quanto para o médico propriamente dito. E de acordo com a Secretaria de Saúde de Aracaju, as unidades de saúde da família e os centros de especialidades médicas serão reabertos amanhã, logo após a conclusão dos serviços de limpeza e higienização.